Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mas antes de começar aqui, já deixa o dedo no like que o pessoal esquece Já compartilha o vídeo aí no seu Facebook, Twitter, no seu Instagram, no seu WhatsApp, certo? E também, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva Se inscreva-se, né, que a gente posta vídeo aí semanalmente Todas as quarta e sábado ao meio-dia Claro que a gente posta um pouco antes, mas se você vier nesse horário, sempre vai ter aí um vídeo novo pra você estar assistindo, beleza? Antes de mais nada, o jogo foi atualizado e aconteceram alguns erros Eu ia fazer um vídeo aqui sobre dúvidas, perguntas e respostas Que o pessoal mais tem, um top 5 perguntas e dúvidas que a galera mais tem Porém, eu vou tentar falar um pouco da atualização que ocorreu aí no dia 16 de maio de 2019 Porém Porém, contudo, entretanto Eu vou estar respondendo aí também, né, essas perguntas pra estar passando pras pessoas ali no começo do vídeo de novo Como é que faz pra você mudar de reino Como é que você faz pra mudar de mapa, né, pra você sair do mesmo lugar Que essa daí é as dúvidas que as pessoas mais têm, né Eu percebo isso bastante Ou saber encontrar o reino e tudo mais e etc Beleza? Vou tentar mostrar pra vocês aí, tá bom? Então, antes de mais nada Eu vou estar respondendo isso no começo do vídeo E, por enquanto, entretanto, né Vamos ver aí o que que rola aí pra galera Só vou desabilitar aqui algumas situações Porque o pessoal não consegue enxergar O negócio aqui E aí fica complicado Vocês estão vendo que ali em cima já está sumindo alguns textos Beleza Do lado direito Depois eu coloco, né Porque parece que as pessoas têm problemas Mas antes de mais nada Né Aqui Todo mundo vai ter que traduzir pra vocês verificarem o que que foi Implementado Foi mexido em alguns comandantes Foram colocados comandantes novos Mas isso eu já vou estar falando Tá Então vocês vão ter que realmente Esperar essa questão aí Beleza? Então vamos lá Aqui fala sobre os comandantes, né Sobre o que que mudou e etc Que eles foram refeitos E tudo mais Fala sobre alguns bugs aqui Da Defeito de cura Na questão do treinamento É o número de mortes sobreviventes Aonde Da diferença no report da batalha do campo É Os lords As informações Que também não dá pra fazer E tudo mais Porém, enquanto entretanto Vieram alguns Novos erros Que nem aqui, ó Ainda A mãozinha Tá aqui no Num lugar que não era pra tal Tá aqui no começo Só que o rali Tava aqui em cima Do ícone de emissões Então eu atualizei a página E voltei a página de novo Né? Mas Vamos aí Bom, galera Antes de começar Veio um episódio novo Né? Aqui tem o item do evento Né? Não sei como é que completa Essa questão do evento Aqui tem outro item do evento E aqui tem outro item do evento Não sei pra que que serve Essa troca Vou falar disso depois Mas, né? Na atualização Vem essas coisas aí também Né? Colégio dos recursos Vá, 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 vá Não sei Falou de qual é Não sei pra que que serve Aqui, ó Trocar recursos Ah, tá Entendi Quando fizer 20 Daí dá pra trocar Certo? Acho que é isso Então Vamos ver aí O que que acontece Futuramente Ah, aqui, ó Ah, que legal Dá pra resgatar um baú aqui Porque deu 4 dessa Então era só fazer isso Ah, tá Beleza Já entendi Ó, legal, cara Muito maneiro isso daqui, hein? Depois eu troco É... Não é porque isso faz parte da atualização? Ali também tá mostrando o ícone Aqui também, ó É... Não sei se vocês estão vendo aqui Mas tem um ícone Né? Que a minha energia está cheia Né? Tem um ícone de um choquinho aqui Que é da energia Né? Sempre tem essa Essa questão Ó, o... Foi refeito Os modelos aqui desse Esse pessoal Algumas telas também foram refeitas Né? Na questão de textura Tá? Mas isso eu vou falar depois Vou só deixar atacando aqui Que é mais importante Modelagem aqui dos personagens Dos comandantes Da foto dos comandantes também Né? Agora você passa o mouse aqui Em cima do comandante E ele já tem É... Como que tá a situação atual Do comandante, né? Ele faz antes Não tinha isso daqui Mas eu vou... De novo Vou falar isso depois Aqui eu acho que não tem Nada Aqui você tem que clicar mesmo Poderiam ter colocado Alguma coisa aqui, ó Pra ter Mas enfim, ó Foi feita uma modelagem Novas Mas vamos lá Cara Você tá sendo atacado Como é que você faz Pra mudar É... De mapa, cara De terreno Bom, se você for no seu inventário Que é a sua mochila Você provavelmente É... Vai ter que pesquisar aqui Um... Um pergaminho Né? Que vai tá escrito assim Transferência aleatória Você vai clicar em usar E você vai mudar Pra qualquer lugar desse reino É simples É só fazer isso Se você tiver sendo atacado Por enquanto Entretanto Se você for na loja de diamantes Você também vai poder comprar Né? Por diamantes Esse... Esse recurso Que tá aqui em algum lugar Que eu não sei Cadê? Ah... Aqui, ó Transfer... Tá vendo? No começo A transferência aleatória Ou transferência exata Qual que é a diferença dos dois? Se eu uso o aleatório Você vai vir pro mapa Qualquer lugar Aleatório Aqui no mapa, entendeu? Você vai vir pra qualquer lugar Desse daqui Qualquer um Certo? Pode ser qualquer um Mesmo Então não vai ter Os esquemas Vai ter só isso daqui Pronto Já era Agora Se você quiser fixo Você vai, digamos Arrastar Sei lá Você vai aqui procurando uma pá Eu quero mudar aqui Pra esse lugar verdinho Você vai colocar aqui Vai clicar em realocar E ele vai dizer Se você quer realmente Usar a transferência exata Se você não tiver Você vai ter que comprar Isso daqui Entendeu? Então É bem tranquilo aí Agora Se for Questão De reino Como é que a pessoa faz Caso seja Questão de reino Ah, eu quero trocar de servidor Alguns servidores Não é possível Tá fazendo essa troca Não tem como Não existe isso Tá? Não tem lógica Porém Contudo Entretanto Ó Outro ícone errado Aqui em cima das missões Mudou pra cá Ó Fora Cara, tá muito louco isso Enfim É Então Meio que não dá certo Tá Parabéns Nossa Nada a ver Ter aquela tela Que eles ficavam bugando Várias vezes Mas enfim É Outra questão também Se você quiser mudar De servidor Como acontece Que você tem vários servidores Ó Já tem 21 20 Nossa 22 23 Alguns desses Não é possível Você Transferir Então não funciona Entendeu? Ah, mas como que eu sei? Cara, tá escrito aqui Protegendo 13 dias Protegendo 48 dias Ou seja Pessoas novas Entraram nesses reinos Eu já mostrei várias vezes O vídeo Qual que é o reino Que o Gudu tá? Cara, tô no reino 7 Por enquanto Depois eu vou mudar de reino Provavelmente Não sei Entendeu? É O campo de batalha Multisservidor É uma coisa da atualização Que ainda não está disponível Mas vai estar Então o que vocês fazem? Vai ter eventos De reinos Que você vai poder transferir Normalmente Entendeu? Que nem Minha esposa veio pro meu reino Eu nem sei como é que a gente fez Mas ela tava no reino 8 Que sabe lá Deus Onde tá o reino 8 agora? Cara, sei o O meu reino 8? Ah, tá aqui Ela tava no reino 8 E eu simplesmente Mudei ela pro meu reino Que é o reino 7 Com um pergaminho Chamado transferência Tá? Esse pergaminho Você só consegue comprar Se você tiver já dentro De uma aliança Porque o nome dele É pergaminho Trans Nacional Entendeu? Ele custa 810k De moedas Da guilda É bem caro Ah, mas tem como comprar na loja Na loja de Aqui na lojinha Aqui, ó Esqueci o nome, cara Tá, esqueci o nome Nessa loja aqui Bom, então A princípio Eu não achei Entendeu? Ah, mas em recursos Também não tem Ah, mas eu tenho Batalha aqui Caras Gente Pessoas Eu não achei Me desculpe Eu não Simplesmente não achei Entendeu? As pessoas falam Ah, mas como que você Feita a coisa? Cara Eu não achei Olha que legal Eu tenho um baú De material lendário Que eu ganhei Em algum evento Já vamos gastar Aqui, cara Muito bom Pode vir Itens Merdinhas E pode vir Itens bons Tá Então o que acontece Você pode ganhar Esse pergaminho Trans Nacional Que eu acho Que minha esposa Ganhou esse pergaminho Transnacional Fazendo algum tipo De missão Porque eu não ganhei O meu Se não, né Enfim Mas eu teria que comprar Pagando na loja De aliança Tipo, na loja Aqui de diamantes Eu não tenho Pergaminho Transnacional Eu já falei isso Em outros vídeos Não tem Então pra você mudar De um servidor Pra outro Você vai ter que Comprar antes E você vai ter que E você só consegue Ir pra algum servidor Que tenha disponível Essa questão Do transferência Tá vendo? No reino 3 A transferência Ficou verde Entendeu? Só que como eu não tenho Aí ele diz Você só pode Com recursos A capacidade Que o seu armazém Esconde Que nem Teve um vídeo Que eu fiz Que aqui era 900k Agora já é 1 milhão E 280k Então tem Essas questões E na arena Reseta E você cai Pra baixo Lá na No centro de treinamento Que eu chamo de arena Enfim É isso É o jeito Que você transfere As pessoas Têm muitas dúvidas Como é que eu faço Pra transferir Etc As pessoas ainda Têm dúvidas Benditas De como faz Pra Simplesmente Fazer essa questão Agora vamos falar Das atualizações Eles tiraram Um ícone Aqui Que é pra você Localizar No seu próprio Servidor Você localizar A sua aliança Onde estaria localizada A sua aliança Como um ponto De referência E Eu acabei De perceber Aqui que Realmente Não tem mais Entendeu? Não tem Aqui tinha um ícone Que dava certo Onde estava A sua aliança E agora não tem Só se Esse ícone Foi parar Aqui em algum lugar Colocar um ícone De bate-papo Que aqui não tinha Aqui a permissão É insuficiente Permissão insuficiente Também não funciona Abrir um grupo De bate-papo Provavelmente Que é o recursos Da aliança Permissões Informações públicas O abandonar Aliança As pessoas perguntam Também pessoal É Aonde Está o abandonar Da aliança Galera Entra na tua aliança Do lado direito De baixo Recursos da aliança Está aqui Abandonar Às vezes você Pode abrir E ir clicando Aqui para saber Como é que funciona Ai não sei Como é que entra Na loja da aliança Cara Abre a aliança Está aqui A loja da aliança Entendeu? Ah mas para que Que servem esses registros Battlelog Eu expliquei Isso daqui lá Mas isso daqui Não é importante Isso daqui é só Para quem é líder De guilda Para bater um pouco A cabeça Nessa questão Aqui para ver Quem está atacando Onde que as pessoas Estão sendo atacadas E também Os registros Para ver aqui Quantos as pessoas Foram fazer Das expedições de líder Quando você ataca Aqueles que você matou E aqueles que você já fez Desde quando você entrou Nessa guilda aqui Sabe aquelas energias Que eu acabei de gastar ali? Cara Eu não vou conseguir mexer aqui não É muito complicado De se achar aqui Cadê? É bem difícil mesmo A princípio não é Os rebeldes O pessoal já explicou Já me ajudou aí Explicando Como é que funciona Porque o que acontece Aí aqui você vê Quem Está mais ativo Dentro do jogo Que nem aqui Eu já matei 24 Daqueles rebeldes Tem gente que O Albergate Já matou zero Esses caras aqui Que não atacam Cara Só expulsa Da guilda Entendeu? Isso aqui é controle Para membros da aliança E claro O ajudar da aliança Tem o ícone aqui Tem que ficar mais aqui em cima Mais pacienza Né? Pacienza Beleza? Então Geralmente seria isso Outra coisa Que também Que o pessoal Pergunta Né? Eu não lembro Então Donde-se É Vamos atacar aqui Vamos ver se eu consigo Esse visualizar Ó Esse visualizar Se não me falha a memória Não tinha Mas é a questão Dos ícones prontos Interessante Usado para produzir Tal coisa E tal Bem legal Não tinha Esse visualizar Ou eu Que não tinha Prestando Atenciones É Aqui eu posso Saquear Esse cara Aqui Porque eu já Tenho As tropas Necessárias Então Vamos que Vamos Né? É Outra coisa Que aqui Eu não tenho Nossa Não tem Nenhuma construção Sendo feita Meu Deus Quero fazer Os Os Animus Ali Vamos aprimorar Isso daqui Então É Vamos Fazer Pesquisas Aqui Pesquisas São extremamente Importantes Eu não lembro Que pesquisa Que eu estava Fazendo Mas eu acho Que era Alguma aqui Que eu ia Falar para vocês Né? Ó Leva 20 dias Aqui Provavelmente É 2 dias É Sempre está Dobrando Tá? Ó 6 horas 6 mais 6 12 Então As 5 Tem que levar 12 Leva 20 Eu falei Que eu ia Falar com vocês Né? Sobre Essas questões Ah Esse daqui É rapidinho Aqui eu quero Pegar o Não é o negociador De guildas Cara É o negócio Do banco Lá Quero colocar Esse daqui Aqui Level 2 Level 2 Level 2 Cara Que saco Isso Levou um dia Para fazer Esse daqui É ridículo E está faltando Preparos Socorros Fazer esse daqui Coisa chata Custa mais barato O recrutamento Bobeira Mas Enfim Tinha que focar Aqui Logo Abrir logo Parqueiro Rédio Né? Mais paciência É Vamos ver aqui O que mudou Bom galera Mudou mais Na parte dos heróis Eu não Não li Não lerei Não vou Daí tenho Raiva de quem Se exploda Aí Mas algumas Coisas aqui O pessoal Falou que Tinha sido Alterado Eu espero Que sim É Mudou aqui Total de soldados Posicionados Que estão aqui Feridos e tal O que eles estão fazendo Desnecessário Isso daqui Tem que estar aqui Em campo Se você já tem um total Aqui está mostrando O mesmo total Tipo ferido Provavelmente vai aparecer Assim em campo Quando tiver soldados Em campo Vamos deixar fazendo Quintinho aqui Rapidão Daí eu já vou mandar Eles atacarem Outro Outro campo Já vamos voltar Ali para ver Se mostra Alguma cursa Aqui eu acho Que não consigo Mas se fosse Vamos tentar Atacar aqui Com essa galera Agora vamos voltar Rapidinho Porque isso também Mudou Aqui Já está mudando Posicionado Zero Cara Tem que colocar aqui Em campo Porque eu quero saber Se está posicionado Não faz sentido nenhum Total de soldados É o mesmo do posicionado Bug Então assim A atualização Já vem bugada Infelizmente Ou felizmente Para nossa alegria Mudaram os ícones De alguns personagens Aqui Eles deixaram mais Texturizados Colocaram personagens Novos Como a Andrea Como a Leila Mormont Ah vai ter review Desses Provavelmente A Sinara A Laena Waters E a Jane Alguns personagens Aqui são personagens De ataque Ah mas onde é que eu consigo Cara Clica aqui em fonte Porque é mais personagens Cache Veio um Cache Dois Cache Ah uma coisa Que não arrumaram Ainda foi as skills Do Tion Grade Oil O que que faz Isso daqui O code Aston Marv Viva Nigranus Cara é difícil Vocês arrumarem Isso daqui Sério é difícil Vocês traduzirem Mas Sei lá né Paciência Então Qual mais que tem Aqui Assinar Todos esses daqui Só veio um Personagem Que dá pra achar No mapa Que é Jane Se não me falha a memória Ela é um personagem Suporte e cura Que Meio que Se ela não dá stun Cara é meio que assim E ela Dá velocidade de construção Então vai ser interessante Upala Por causa da velocidade de construção Só que Só que não né Porque Pesquisa é mais importante Você focar em pesquisa Né E Ela dá também Aqui aumenta a produção de cereal 100% E aumenta a cavalaria Das vantagens dela Como ela tem Essa cura Aqui e tal Né Tipo O aliado Que tiver com vida mais baixa Ela vai restaurar Essa vida A cada 5 Pelo que eu entendi A cada 5 Ataques Ou seja Ela precisa atacar 5 vezes Ela vai lá e cura no aliado Pra curar o tanque Ela provavelmente Mas não vai ser Muito chata Entendeu Muito chata Pra você matar Ou pra matar alguém Porque ela vai curar demais Então cara Pode vir a ser aí Um personagem Realmente Que vai estragar O jogo aí É um personagem De gatos Né Aqui ela Ela Dá mais 3 mil de ataque A todos os aliados E uma área circular E remove todas as penalizações Por 5 segundos Isso daqui é o especial A meio bosta Mas Como ela já cura Imagina ela e a Sansa E um atacante Assim Pode ser Ou um tanker Que é um time chato De tanque Mas a gente já viu Que cara Atacar Atacar Às vezes nem dá A chance Desse tipo de personagem Curar Tá Isso é bem Bem fatídico Beleza Isso realmente acontece Tá A personagem Ele não consegue Curar mesmo Aí não tem muito o que fazer É Alguns itens Na modelagem 3D Essa foto do Sorey Mano Ele tá meio Com a cara de louco Acho que foi proposital Que ele vem com essa faquinha Meio bosta Na mão Mais paciência Né Cara Paciência Eu estaria tentando Coletar já Alguns itens Pra fazer A roupa Aqui Desse carinha Aqui Mas cara Tá muito difícil Fazer aquele mapa Ali do Trones Der Ferro Depois no futuro Eu vou Tá fazendo Aqui O Robes Mas por enquanto Vamos aqui Fazer o Vários Porque eu preciso Muito de pesquisa E alguns personagens Estavam com Uma questão Meio Zoada Assim Com relação A A tradução Você jogava Com o personagem E o personagem Aparecia o nome De outro Lá na Vervude Tá Infelizmente Acontecia Olha mano O Icone Ele fica pulando De lugar Uma hora Tá em cima Do Missão Outra Tá em cima Do Correios Tá muito bugado Muito bugado Então o evento Também veio aqui Um novo evento Que dura aí Seis dias Então é bem tranquilo De você estar fazendo Aqui A hora que eu abri A recompensativa Eu vi ali Que tem essa nova personagem Que parece ser Uma Arya Stark Louca Uma Arya Stark Mais sutil Eu já vou mostrar Porque vocês vão Clicar aí Na skill dela Pra saber O que que ela faz Pra que que ela serve Mas o vídeo Vai ficar muito grande Então assim Atualizaram Várias coisinhas A maioria das coisas Que eles atualizaram Foi coisas Voltadas Ao P2Win Tá Com relação Aos pacotes Aqui Valores E tudo mais Né Como aqueles Novos comandantes E tudo mais Olha o Kevin Aí Não sei O pessoal Que é fã Do Kevin Aí Tá rolando O Kevin Aí galera Né O pessoal Que tem cash Aí poderia ter feito Gastado em itens Mas enfim É Que mais Claro que mudou Essa questão Do hospital Agora você pode Clicar em curar Ele já usa A questão de serias Que precisa Aqui Sempre quando tem atualização Você cai muito Porque as pessoas Até tacam Eu não caí tanto Né Eu tava em 800 E lá vai bolinha Agora eu tô aqui Aqui Os 10 segundos É ridículo Ainda ter esse negócio Dos 10 segundos Aqui pra esperar Eu acho Minha opinião No Lords Mobile Não tem Não precisa Né Agora que ficou estranho Ó Os carinha ali forte Antes era só Clicar nesse ícone Que agora tem um botão De alterar O bagulho Minha pontuação Aqui Nossa 297 Caramba Ué Que bom Hihi Não tinha visto Que eu já tava Com 297 Interessante Vamos ver aqui Se alguém Faz alguma Alguma nubagem Aqui Às vezes A pessoa Que tá lutando Aqui Ela coloca Um boneco Meio errado Ali Entendeu Ó Que nem aqui Aqui tá roxo Tá verde Então não tem o que fazer Tá mesmo É uma questão Mas às vezes Acontece Do cara Vacilar Aqui E colocar Que nem Aqui tem uma Cura Eu tenho Dois personagens Que são de ataque Que são bem fortes Então já dá pra Dizimar o hobby Aqui Ah Já está com Já está com Essa Velhocidade Vamos ver se ganha Eu não sei Mas eu vou só E distribuir Então assim Acho que a princípio Sobre atualização Era isso Que eu queria passar Pra vocês Esse vídeo Era mais um vídeo De perguntas E respostas Os top 5 Tópicos Que o pessoal Tem muita dúvida De como fazer isso Como sair da aliança Como criar Aliança Etc Que na minha opinião São coisas Que meio que Não compensa Tá ligado Não sei se eu Que fui atordoado Ali ou outro Nossa Caiu um meteoro Olha lá Nossa Olha lá Morreu dois tanques Vai sobrar Nossa Todo mundo foi no Chris Eles tomaram Um Vale Arma Orgulhos Pegou no escudo Morreu Tá todo mundo Dizimar Talvez a cura Tenha ficado melhor Porra Morri Cura maldita Eu não sou um personagem Que vai de cura Aqui tá o mesmo Soren Não sei Dessa quanta Eu não vou ter chances Eu acho Mas Todo mundo subiu De poder tão Misteriosamente Ó O Roosevelt É um cara Meio Ah mas tem um Cara aqui atrás Que não tem nada a ver Faz sentido Porra é free Mano Hum Interessante isso daqui Não sei se vai dar Pra matar Mas vamos lá Então acho que é isso Eu vou ficando por aqui Não lembro se faltou Mais alguma Alguma dúvida aí Que o pessoal Sempre tá mandando Nessas Nessas questões Nessas Nesses quesitos Vou dar uma olhadinha aqui Rapidão na página Aqui do Facebook Lembrando galera Que eu não sou do suporte Tá É mais fácil vocês Perguntarem coisas assim Deixarem as perguntas Aqui no Nos comentários do vídeo Porque as vezes No Facebook Cara Demora muito 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 mesmo Pra eu tá Respondendo alguma coisa Entendeu Então as pessoas As vezes falam assim Por que você demora Pra responder E etc Entendeu Mas Enfim É Outra coisa Que também perguntaram Só pra me finalizar logo É que Como é que faz Conta banco Cara Você tem que ter Outro e-mail Outro Facebook Se o jogo Só loga pelo Facebook Entendeu E daí já era Não tem como Também Ah o jogo funciona Pelo celular Não Não funciona Pelo celular Então não adianta Você querer tentar jogar O que algumas pessoas Entre essas Fazem Tentam fazer É Correlacionado Ao mesmo sistema De Como é que pode se explicar A usar acesso remoto No celular Mas isso meio que Não tem nada a ver Tá Então Tipo Você acessa Não é jogar Pelo celular Entendeu E por aí vai Né É Eu já respondi Como é que faz Pra você Deixar outro castelo Um do lado Da conta banco E outro Não recomendo Que faça isso Porque geralmente Dá uns Uns B.O. Se vocês fazem isso Porque daí a pessoa Vai atacar Geralmente a conta banco Tá ali a 15 20 KM Ou perto da comé E tudo mais Mas é Com aqueles pergaminhos De mudar fixo Né Você consegue mudar fixo Utilizando aquele tipo De Pergaminho Então é mais ou menos Por ali Sabe Mais ou menos Aquilo dali Que vocês vão ter que É Estar usufruindo Não sei porque Que a galera Tá usando o Roosevelt O Russell Meu Deus O Russell Tá só se fudendo Não faz sentido isso Nossa eu ganhei Daquele cara Que tava fazendo O Gorel Atrás Que bizarro O cara veio só Com o tanque Que não tem dano Daí As pessoas esquecem Disse Acho que tá aí As perguntas Eu vou ficando por aqui Eu vou terminar Só de matar Pra ver se o Gorel Lá atrás Funciona Não tô entendendo isso Meu Gorel Atacou antes Do que o Gorel Do cara O Rob já vai morrer Vai pegar um stun Aqui do ladinho É que agora Parece que um pouco Que tá com as novas Mecânicas Mas é isso Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal Se você não gostou Também Deixa ali Eu não gostei Cara paciência Tem uma playlist Cheia De vídeos Do Do Game of Thrones Olha lá Resistiu O Valor Morgulhos Vai no Sorém Meu Deus Cara O Sorém É muito Intenso Mas é isso Até o próximo vídeo E fui Tchau